Tipo, na maizena aí, eu já não ponho não, viu? Eu já ponho, tipo, aqui diretamente na farinha de rosca. Não sei. Às vezes, né, gente? Eu vou fazer isso hoje, porque eu vi no YouTube, a moça colocou diretamente na farinha de rosca. E ficou muito legal, gente. Ficou, tipo, perfeitinho, né? Sobrando aqui, eu vou... Isso aqui é tipo de uma... Tipo cimento, né? Tá arrumado, assim. Tá arrumando, viu, gente? Porque se eu não fizer certinho, estoura. Estoura depois. Isso aqui dá pra fazer. Essa massa dá pra fazer coxinha, risole, esse enrolado de salsicha. Dá pra fazer... Ai, aquele que é com queijo. É o... É o risole mesmo, né? Que é de presunto e queijo. O risole de carne, que é esse aqui. Vários... É salgado com essa... Com essa simassa aqui que eu tô... É com ela, gente. Então, no próximo vídeo, eu vou ver se... eu faço. Né? Vai ficar legal, hein? Eu tô de dieta, gente, porque eu tô, assim, acima do peso. Muito acima do peso mesmo. Tô passando muito mal com o meu peso. Minha bunda, ela é grande, então ela pesa muito. Dói, assim... As minhas costas. Além do mais, gente, eu tenho também um pouco de depressão. Tem dia que eu nem levanto lá da cama, de tão depressiva que eu tô. Não sei porquê, mas eu creio em nome de Jesus que você... Isso vai... É passar, né, gente? Ai, hoje eu, aliás, não tô fazendo nada. Eu vou fazer esse salgado que eu aprendi. Eu gosto muito, gente, de ficar lá no YouTube vendo as receitas. Amo. Então é isso, meus amores. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.